Eu de uma coisa, eu tenho cartas de pokémon, ah, eu vou catar em você, ah, não me pega, acho que ele nunca vai me encontrar aqui, ele nunca vai me encontrar, eu tô parada, eu tô invisível, você não tá me vendo, né, ou tá me vendo? Eu tô vendo? Então, o que você vai fazer, você vai me pegar? Né? Peguei! Olha a matinha! Cerveja! Vamos tomar, igual pro... Manda, tu tomou mesmo? Tem gosto de quê? Esmagar, né? Tem gosto de quê, cerveja? É, cara, que cheiro ruim. Ó, ó, vamos esmagar. Para, para, para pisar nele. Eu não, eu não consigo, esmagar, tu, porque eu tô sem sapato, meu pé tá, meu pé tá nu. Olha que obra aqui, mano. O que que ele tá fazendo? Eu vou usar o banheiro. Tá fazendo o quê? Eu tô cagando. Eu tô cagando com a mão suja. Você não me pega. O que que tu tá fazendo com essa latinha na mão? Jogar lá no mapa. Ué, joga, 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 joga. Vem, dá, vem, dá. Uá! Uá! Deixa eu pegar. Cadê a Mila? Quem é a Mila? Mila!